É mesmo? Aí sai muita ameaça de morte, sai nome de familiares, vocês vão falar a verdade, né, John? É algo complicado. Tem um vídeo aí que a gente cortou muito parte, o cara levou nós pra investigar uma casa e nessa casa ele falou que tinha um cara que foi assassinado lá com um tiro nas costas. Foi suicídio. É suicídio, isso. Meteu suicídio com um tiro nas costas. Ó que suicídio. Ó o suicídio do cara. Pegou? Pegou o ar? Aí beleza. Aí o cara falou, mano, queria que vocês fossem lá pra investigar o que tá acontecendo naquela casa. Beleza, a gente chegamos lá, no comecinho da investigação o cara já tava meio ariscado. Aí um segundo de nós, foi o senhor, o João que viu um vulto assim passando atrás do carro, o cara já ficou assustado. Tu também ouvi, eu também ouvi. João, fica aí a casa, eu tô indo embora, beleza, foi embora. Sabe que toque isso, ó? Tchau, tô indo embora. Só vi o farolzinho dele sumindo. E a gente começou a fazer a investigação nessa casa e o split box, falou, mano. Falou da vida do cara. Quem matou o cara foi o cara que tava com nós ali, mano. Como é que nem pôr o cara? Entregou o cara, mano. Entregou o cara. Acabou o vídeo. Aí até uma hora que o João chegou e falou assim, gente, agora vamos parar. Para a câmara, vamos conversar com ele. Vamos conversar, o que que tá acontecendo? Eu falei pro Espírito, vai, então vai. Quem matou, vai, conta pra nós. Eu fiz assim. Vai, então vai. Vamos bater um papo. Ele desligou, faz, então conta pra gente. Mano, ele foi dando os detalhes. Mano, me matou tiro. Foi dando os detalhes, cara. Que esse rapaz que morava ali, ele era muito mulherengo, mano. Ele mexia com mulher dos outros. Então ele tava, entendeu? Então, peraí, ali na casa o Espírito falou pra vocês quem tinha matado ele. Porque assim, ele tinha dado a causa como suicídio com tiro nas costas, que já é bizarro, né? Mano, é que tem mais... É que aí envolve uns... Sim, uma coisa um pouco mais a pouco. De polícia, de perícia. Então, tipo assim, é isso que ele falou. Realmente, cara. Você pensa, pô, o cara... Ah, matar esse cara foi... É, o meu, como é que falou? É, suicídio, pô. Tiro nas costas, mano. Ah, pra puta que parou. Aí o cara nos leva lá, né, mano? Vê aí que vai falar os aparelhos seus. Tipo assim, né? Você conta, você vai ver o que vai acontecer com vocês, né? Dá o meu nome lá. Não, e ele insistiu, né? Ó, eu quero saber o nome que vai falar aí. Eu quero saber qual é o nome que vai falar aí. Ele mesmo falou. É, daí passou uns dias, né? E aí? Como é que foi lá? Falou nada, irmão. Falou o nome de ninguém. Falou ninguém de espírito. Mas não saiu nem o nome... Não, hein? Falou nada. Teve jeito, irmão. Teve jeito, cara. O Speedball, eu acho que nós gravamos lá uns 40 minutos. Se ficou depois num vídeo que nós fizemos lá, ficou com uns 5, 3 minutos. Teve jeito, entendeu? Pra salvar o local. Caralho, velho. Não, é dose, cara. Tem umas coisas aí. Ô. Então, eu vou... Depois...